E aí galera da J Dingo, ao som aqui da musiquinha do Zelda de 25 anos de aniversário, a gente vai mostrar mais um equipamento pra vocês. Aí no fundo vocês estão vendo a linha Blocks & Toys, a NextA, que é uma linha de colecionáveis, blocos de montar que você ganha junto canecas, livros, edições de colecionadores de revista, ganha camisetas também. Aí tem vários tipos aí, cada bloco é um, gostou, olha lá no Mercado Livre e compra, porque dificilmente terá duas caixas iguais. Mas fica tranquilo que não é caixa de surpresa não, na Mystery Box, você vai saber exatamente o que você tá levando, lendo o anúncio, fica tudo bonitinho. E do lado esquerdo a gente tem dois controles que é lançamento dessa semana, acho que foi ontem pro Mercado Livre, que é esse kit de controle do Mario e do Luigi, pra USB, aceita Mac e aceita também o PC. E vem com essas duas etiquetinhas pra você colocar aí, se você quiser colocar a letra do botão, você coloca, né, o controle de Super NES não, de Super Famicom, né, porque tem os botões coloridos embaixo e alto relevo. Bem, o que eu quero mostrar pra vocês hoje aqui é um equipamento muito legal, é um emulador de mesa, é um console, ele vai ficar ali do lado da TV pra você jogar e a gente vai mostrar ele peça a peça aqui e depois num outro vídeo, na sequência a gente vai colocar na TV pra funcionar. Esse equipamento é bem legal, é um X-Game da Data Frog também, ou da iMac, são duas empresas que produzem ele, tá aqui, parece com algum equipamento que vocês conhecem, né, isso, parece com o Xbox, mas é o X-Game, é um emulador. Ah, ele vem com dois controles, aqui na caixa só tem um, mas ele vem com dois controles, tá aqui ó, dois controles, HDMI, o cabo RF e fonte de alimentação. Beleza? A gente vai falar sobre o cabo HDMI já já, aqui uns detalhezinhos do controle, controle igual o do Playstation 2, aqui atrás ele falando que roda 64, suporta arcade no CPS1, CPS2 Neo Geo, mais Game Boy Advances, mais Super Famicom, que é o Super NES, mais Mega Drive e mais jogos do NES. E a Jatadinha conseguiu colocar mais coisa aí, a gente vai ver no vídeo lá pra frente, tá? Bem, eu vou abrir ele aqui pra mostrar pra vocês item a item, como é que abre essa caixa aqui, daqui ó, do X-Game, caixinha deu uma pequena amassada aí pessoal, no transporte, mas nossos correios vocês sabem como é, né, todo mundo já teve o prazer aí de estar no correio. Bem, já começa com uma coisa boa aqui ó, esse cartão de memória que a Jatadinha manda pra vocês com 16 GB. É muita coisa que vem aqui dentro. Ele já vem com 600 games, mas a Jatadinha manda esse cartão aqui com, acho que 8 mil games, 9 mil games, alguma coisa assim. Toda a coleção do Mega Drive, toda a coleção do NES, toda a coleção do Super NES, toda a coleção do FBA, que é o Neo Geo em formato FBA. Eita, aqui o equipamento, eu já vou tirar ele aqui já já pra mostrar pra vocês, mas antes eu quero mostrar o conteúdo da caixa, tá? Vamos tirar aqui, tentar fazer o menos bagunça possível aqui. Bem, os controles, olha que bacana, os controles translúcidos, vocês vão ver, tem luz pra caramba, é bonito pra caramba esse controle aqui, o cabo todo metalizado, muito bonito. Dois botões, deixa eu tirar do saquinho, né? Tá aqui ó, olha que bacana, esse controle aqui, cheio de luzinha, controle muito bom, viu? Controle aqui da USB, que é uma marca na verdade, eu sei que é o nome da conexão, mas é uma marca. Ele é todo translúcido aqui, bonito pra caramba, a gente vai testar. Esse equipamento é legal que você pode jogar de duas pessoas, tá? Tem um igualzinho, só que na cor verde, também cheio das luminescências, USB. Você pode usar qualquer controle, inclusive pode jogar o controle do Mario aí, do Luigi, que eu mostrei agora há pouco pra vocês. Que vai ficar legal também jogar os jogos do Super NES, né? Dá mais, fica mais, a experiência fica mais legal. Aqui a fonte, pra gente ligar na TV, o cabo pra gente ligar na TV, que a gente vai ligar já já. Ele vem com o cabo HDMI também, vem com o cabo HDMI grandinho. E vem com esse adaptador, isso aqui é presente da J-Dingo pra vocês. Além do cartão de memória de 16GB, vem esse equipamento aqui, ou equipamento, esse adaptadorzinho, pra você usar. Eu uso como pendrive, você pode colocar aqui e diretamente no teu celular Android, é muito legal. Eu uso como pendrive, ele funciona com o cartão SD, micro SD, inclusive é o que vai junto, e com SD também. E vem o manualzinho de instrução, bem simplesinho, bem simplesinho, de referência, opa, de referência rápida, bem tranquilinho. Aqui o desenho, e a gente vai mostrar ele pra você, o cartão de memória, tá? Só plugar e jogar, gente, nem se preocupem com isso aí, que o J-Dingo já trabalhou tudo certinho. Vamos tirar essa caixa daqui, e a gente vai mostrar o equipamento pra vocês. É um equipamento muito similar ao Xbox One, só que ele é menorzinho. Essa aqui é a traseira dele. HDMI, cabo de áudio e vídeo, força, entrada pra cartão, que a gente vai colocar aqui também já, vai começar com ele já. Aqui as duas entradas USB, como eu falei, serve qualquer controle pessoal, só conectar. Então, quer jogar um jogo de NES, joga controle de NES, a experiência é muito mais legal. Quer jogar um controle de Super NES, olha que bonitinho lá atrás, pode adquirir e jogar também. E temos vários controles de NES, de Famicom, vários modelos. Esse aqui é o botão liga e desliga. Essa aqui é a entrada, uma brincadeira, né? Um desenho, que também, pra ficar mais parecido, é da Data Frog. Que é uma marca muito legal, de coisas da China, realmente eles trabalham só com produtos de qualidade. Eles pegam, colocam a marca deles. A gente tem vários... Aliás, aqueles controles ali são da Data Frog também. A gente tá trabalhando muito com a Data Frog, porque a embalagem é bonita, o produto é bonito. Esse aqui é o X-Game, não é o Xbox, tá? Não vamos confundir aí. Igual a galera, os pais confundiam comprando o Polystation e era o Playstation, tá? Porque isso aqui é um equipamento bom pra caramba, o emulador de mesa, que rola CPS1, rola CPS2, NeoGel, Mega Drive, NES, Super NES e mais algumas coisinhas que a gente colocou aí que é surpresa. Que só a J-Din consegue, porque os nossos engenheiros aí trabalham ao fundo dele. Bonito. Lembra? Parece minha mesa. Igualzinho o cor da mesa. Que os nossos engenheiros mexem aí. Pessoal, tem uma coisa pra falar pra vocês antes de mais nada, tá? Quando você compra um equipamento desse, seja esse, seja um emulador de portátil que você consegue conectar na TV, muita gente acha que vai ligar na TV e vai ficar com uma qualidade de Playstation 4, de Xbox One. Não é assim, tá? Tem que lembrar que esses equipamentos, esses jogos, eles foram feitos com equipamentos bem mais simples e é quadriculado mesmo, tá? Tirando os jogos aí do CPS1, CPS2 e do NeoGel, que foram feitos parquetes com telas grandes, o resto fica quadriculado. Quanto maior a TV, mais quadriculado fica. Não adianta colocar HDMI, não adianta achar que vai mudar, porque não muda, né? É o equipamento, é a tecnologia da época, beleza? Então tá aqui esse equipamento muito bonito, a gente vai parar esse vídeo já já pra gente colocar na TV. E outra dica que eu dou pra vocês é que geralmente esses equipamentos com HDMI, a qualidade de imagem fica bacana, fica perfeita, mas a transferência de dados não é tão boa, tá? Isso aí, qualquer equipamento HDMI ocorre isso, tá bom? A gente tem a linha GPD, a gente tá trabalhando com três produtos, o XD, tudo portátil, tá? Que você pode ligar na TV, Android e não fica 100%, tem um delayzinho aí, mas a gente vai mostrar pra vocês. Agora quando você conecta esse cabo aqui, que é o cabo original pra esse tipo de videogame, aí você vai ver que fica perfeita, emulação maravilhosa. A gente vai fazer os testes aí pra você, vai mostrar, espero que vocês gostem bastante. Então esse aqui é o X-Game, vocês vão gostar desse equipamento e a gente vai pra um vídeo agora. Esse aqui é o controle do X-Game, esse emulador de mesa, você pode ter dois controles, tá? O azul e o verde, você pode jogar de duas pessoas. Essa tela inicial é a tela do equipamento, você tem a tela do SD Card também, que esse é o presente que vai com 16GB que a J-Dingo manda pra você. Então aqui você tem todos os emuladores compatíveis, né? Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, NES, Game Gear, RECs do Mega Drive que estão bem legais. A gente vai ver um REC agora. E também CPS1, CPS2 e Neo Geo através do emulador de FBA. Então a gente vai ver algum RECzinho aqui do Mega Drive, tem vários bacanas, inclusive alguns que eu mesmo fiz aqui pra vocês. Então a gente vai ver o Street of Rage 2 com o Simpsons. Vamos dar uma olhada nele rodando aqui. Simpsons Edition. Além de você jogar com o Simpsons, você tem praticamente todos os personagens pra você jogar, ó. Todos os personagens do game. E aqui embaixo, Mr. Burns e o Smithers. Mas a gente vai jogar com o meu preferido aqui, que é o Homer. Emulação perfeita, áudio perfeito, mesmo nessas edições aí feitas em casa, assim, edições domésticas. Isso é que eles devem ter perigo do arcade do Simpsons, né? E aí a gente pegou o Street of Rage 2, colocou o patchzinho do Simpsons e é isso que deu. Você tem algum golpe especial? Música Os pets que a gente fez Caramba que assassino Esse aqui é outro golpe especial que ele dá parado Bem, select start Você pode salvar o game A gente vai sair aqui pra mostrar outros Vamos ver o Street of Rage O 3 com os personagens do Cadillac e Dinossauros Pô, logo esse deu uma falinha aqui Vamos voltar Cadê o com o Shinobi? Não tem? Não tem Mas tem vários aqui, olha só que bacana Tem com a sataruga ninja, muito legal O 2 com as satarugas ninja Depois a gente vai dar uma olhada Por que não tá rolando aquele lá Mas eu acho que é um probleminha Da própria Ron Esse aqui é o 2 Com as satarugas ninja Eu acho que o personagem também tirado do jogo de arcade Vamos ver o especial dele? Caramba Select start Saiu Cara, esse aqui é muito legal Que é com o code do Final Fight Já que o Street of Rage foi baseado no Final Fight Nada mais justo que o code tá lá Frame igualzinho Mas eu acho que esse aqui puxaram da versão do Super NES Perfeito Quando você coloca o patch fica muito perfeito de olho Não dá nenhuma trava, nada Esse aqui é o especial dele Vamos sair aqui Você pode arrumar os botões que você quer também Tem a versão com o Flash Tem a versão com o Superman e com o Batman A gente vai dar uma olhadinha agora A versão com o Flash fica insana Porque o Flash corre até inteira Difícil até controlar Lembrando que tem dois controles Você pode jogar de dois Com qualquer controle USB Aqui a versão A Blaze tá com roupinha diferente Skate também Ou jogar com o Batman Isso aqui é tudo um monte Que a gente pega na internet Eles mudam algumas cores Aqui dos personagens Esse aqui é o especial Bem bacaninha Bem bacaninha essa versão também Vamos dar uma olhadinha em outras versões Tem com o Steven Seagull Tem com o Robocop Tem com o Flash Tem várias Muito legal Tem esse jogo do Ronaldinho Jogo de futebol aí Um hack que foi feito Bem bacana Rock and Roll Race com outras músicas Tem muito hack legalzinho A gente vai sair aqui Tem os jogos brasileiros Alguns deles Jogos traduzidos Tem até o jogo do Show do Milhão Mas não ficou muito bom Mas não ficou muito boa O transporte O hack e o áudio Telebradesco Que era o programa que tinha Turma da Mônica Na Terra dos Monstros Que foi feita em cima Do Underboy Tem vários jogos lançados Só no Brasil Tem jogo de Game Boy Advance É muito jogo É tanto jogo Que até deu uma travadinha na tela Aí ó Olha a quantidade De jogo que tem Do Game Boy aqui dentro É muita coisa gente É muita coisa Só que é tudo jogo Do Game Boy tá Quantidade absurda De jogos Aqui ó Tem no Game Boy Color também Quantidade absurda A coleção completa tá aqui dentro No Game Boy Advance Vocês não tão vendo aí Que ele tá na outra tela Como tem muito jogo Aqui no Game Boy Advance A gente deixou Essa quantidade De 140 jogos aí Mas se você quiser Um jogo específico A gente manda pra você Não tem problema Nenhum Jogos do Super NES também Então aqui A maioria dos jogos Que vem no equipamento Ele já vem com essas fotinhos Aqui do lado Isso aqui é do Super NES É muito jogo Bem bacana Vamos ver aqui O Rockman O Mega Man X Do Super NES O Rockman é um nome japonês Mas também é um nome americano Mas é o mesmo jogo Acho que não foi uma boa escolha Que geralmente o Rockman Tem uma apresentação gigante Mas esse aqui Ah, esse aqui é o meu Emulação perfeita Sem nenhum problema Com o áudio Se você colocar o HDMI Você vai ter uma qualidade de imagem Ainda mais bonita Não perfeita Porque videogame é antigo Claro, né Emula coisas antigas Os consoles mais antigos Mas como a troca de velocidade É um pouquinho diferente Eles falham uns audiozinhos Então não aconselho Prefiro que vocês Continuem utilizando O cabo RF Aqui Uma coletânea Muito bacana também Do Mega Drive E o que é legal É que vem a telinha aqui do lado Que você pode selecionar Bem A gente vai pra um outro vídeo agora Vamos lá